Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline, faço parte do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado. Na aula de hoje nós vamos conversar, dialogar sobre as competências sociais, algumas competências sociais. Então, gente, na nossa vida cotidiana, na nossa vida social, a gente precisa ser comunicativo, a gente precisa cumprimentar as pessoas, dar bom dia, boa tarde, boa noite. Nós precisamos muitas vezes aprender a lidar com as nossas emoções, porque muitas vezes as pessoas falam com a gente, a gente muitas vezes vai se irritar. Então, a gente precisa ter o nosso autocontrole, controlar as nossas emoções, controlar raiva, o medo, controlar até a alegria, porque a gente precisa aprender na vida, em sociedade, sorrir na hora certa, falar na hora certa, para não machucar as pessoas. Então, são competências essenciais aprender a respeitar o outro, ser gentil, ser delicado, ser amoroso, respeitar, demonstrar carinho pelas pessoas. Muitas vezes as pessoas podem até agir mal conosco, mas a gente não vai retribuir da mesma maneira, não vai pagar o mal com o mal. Então, são competências que a gente precisa saber lidar, saber lidar, porque a vida em sociedade é uma vida que precisa ser organizada. A gente precisa se dar bem com as pessoas, tratá-las com respeito, aprender a conviver junto, que muitas vezes se torna difícil. Aprender a compartilhar, compartilhar, muitas vezes, espaço, compartilhar objetos, para um bom convívio. Então, a nossa aula hoje foi falando sobre essas competências, aprender a lidar com o outro, aprender a calar. Tem momentos que a gente precisa ficar calado, não porque nós estamos errados, mas a gente precisa ter um momento certo para cada coisa na vida, para que a gente possa se relacionar melhor com as pessoas, para que a gente possa respeitar o espaço do outro e o outro respeitar o nosso espaço. Então, pensando nessas competências, eu vou deixar uma atividade maravilhosa para vocês. Vocês vão fazer um vídeo para enviar para sua professora do AEE, demonstrando, nesse vídeo, falando sobre como eu devo ajudar o meu próximo. Como é que eu ajudo o meu próximo? É respeitando as atitudes? É sendo bondoso? O que é que eu faço para ajudar o meu próximo? O que é que eu faço para ajudar a minha mãe, o meu pai, o meu pai, as pessoas que moram na minha casa, os meus amigos, os meus vizinhos, as pessoas da minha escola? O que é que eu posso fazer de bom? Para demonstrar esse sentimento pelas pessoas, esse respeito, porque às vezes a gente não gosta das pessoas, tem pessoas que a gente não gosta, mas essas pessoas a gente precisa respeitar, a gente pode até não gostar, mas a gente precisa respeitar. Então, meus amores, eu quero que vocês façam um pequeno vídeo, simples, né? Falando para a sua professora o que você faz para ajudar o seu próximo. Você abre a porta do carro para o seu próximo sair, você dá bom dia, boa tarde, trata as pessoas com respeito, você abraça, você beija, você abençoa as pessoas com suas palavras. Deus abençoe, até amanhã. É assim que você lida com seu próximo? Então, vocês vão fazer um pequeno vídeo de livre escolha, de qualquer assunto da sua vida cotidiana, demonstrando afeto, respeito, carinho pelo seu próximo e enviar para a sua professora do AEE, para que ela tenha certeza que você tem as competências sociais, que você é competente no sentimento, que você é bondoso, que você é bom, que você é uma pessoa amorosa, que você é carinhoso. Então, meus amores, faz o vídeo bonito, com tranquilidade e com competência social, certo? Como é que você trata o seu próximo? Então, meus amores, no mais, um grande beijo, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, meus amores! Alô, mamãe, papai, cuidador, é com vocês que eu quero falar nesse momento. Na aula de hoje, nós aprendemos sobre competências sociais. O que deve, né? O que teve como objetivo essas competências sociais? A minha fala hoje sobre competências sociais teve como objetivo motivar a ser solidário, a ter uma boa convivência. Nós precisamos ter uma boa convivência com as pessoas, porque a gente tem um ser social, a gente tem uma vida social, então se faz necessário. Então, tchau, até a próxima aula. Um grande beijo!